Eu sinto na boca uma segura Palavras querem mas não saem Não sei se é censura Assina, desassina e assassina a postura Eu não me rendo e só me prendo Às coisas que acredito Mas se a renda acumula Entra em conflito Sinto tonturas eu sei Queria fazer disto vida Sem mudar uma vírgula Sem contrapartidas Evito pensamentos suicidas Silêncio grita-me aos ouvidos Tu não tens saída Eu sinto medo tanta coisa Ao mesmo tempo por favor Matei um monstro que me vai comendo por dentro Não sei se é dissonância ou ganância Ansiedade mata-me Eu digo verdade Cala-te As paredes do meu quarto Até parece que encolheram As vozes dizem que não foram elas Que me escolheram O diabo ri-se enquanto me dança na cama Acena-me com a fama Ou sete palmas de lama Diz que me ama e só me quer dar a mão Entra na toca do louco Ou vais viver como um cão Vem comigo Sou eu a tentação Eu não quero crer em tentação Eu não quero crer em tentação Sei que não vou morrer famoso Não perca a fé A cigana que leu a sina Leu uma planta do pé Tendão daquilo Destruído na cabeça O ruído Flashback Sem sentido Daquele dia nascer Eu sei Que o meu fim anda perto Vejo um velho A porta do meu quarto Com um livro aberto Alfabeto tão complexo Que me dizem dialeto Vem comigo e esquece o resto É assim que funciona Dá-me a tua alma E em troca eu levo-te a Roma A arte existe Para fazeres dinheiro dela Vê-te a fazer o mesmo Que o Jeff fez com a Rockefeller Só precisas ter coragem Mudar a tua imagem Agir como eles agem Entra na carruagem Mudar o discurso E vais parecer conciso E os meus amigos de infância Quais amigos Só precisas de mim E eu estou contigo Tentação Eu não quero cair em 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 tentação